Música Música Eu era criança e filha meu, a roupa lá que já saía a cavar, mas eu não acreditei Pois toda hora a gente vinha um caito na vaca, mas o tapu no terreiro vinha comer A gente saía de casa pra caminhar, linhas de barriga, cada fase a gente morrer Naqueles carreiros via muitos catinqueiros, com seus retiros e cheiros correntos pra esconder Se via muitos rebanhos de jantar, vinha lutando as horas certinhas pra gente não esquecer Os papagaios que foi glória ao céu, fazendo era o real que hoje quase não se vê Sarara preta, tatucanata, tatucanata, até desaparecer Música Música Música